Oi, oi pessoal e hoje vamos experimentar o lamen de bife, sei lá do que, sei lá do que, é instantâneo aqui, tá? Esse tem uns cubinhos de carne, eu falo que é um lamen de assém, porque é uns cubinhos de carne maciça, né? Aí a gente vai abrir ele, ele é como o lamen, né, do Brasil, miúdo do Brasil, só que ele vem nesse potinho pra você fazer já um potinho, tá? Aí primeiro você tem que abrir, sou péssimo em abrir essas coisas, gente, quando eu abro sempre eu rasgo, abrir direitinho, ó, bonitinho, aí o que acontece? Vem um sachê com a carne aqui dentro e uma carne no molho muito gostoso, e assim, assim fica em pé. Aqui tá o candido de carne, chinês, um molhinho, parece aquele fundinho da panela, um, outro pozinho, só, o que que viesse mais? Não, é que o de frango ele vem um sachê a mais de saque, a cachaça daqui da Ásia. Aí a gente põe primeiro o pozinho, eita, derrubei fora, põe o pozinho, a química pura, gostosa, a gordurinha, aquele gostinho, essa aqui é uma gordurinha, tem uma textura e um jeito de gordurinha, mas é muito cheiroso, a hora que você abre, tem um cheirinho daquele óleo que fica no fundinho da carne de panela. E aí você vem aqui e pega o sachê de carne, esse que é o principal, gente, lamen com carne de verdade, parece aquelas comidas americanas de guerra, sabe? De sobrevivência, ó. Olha o pedaço de carne caindo, vocês viram, né? Ó, mais carne. Eu falo que é assim porque ele tem uns nervinhos e fica e vem cubinho, sabe? Deixa eu olhar a melecada, fiz meleca. Deixa eu lavar a mão aqui rapidinho, lavei a mão, passam com calma pra não sujar como eu, e vocês estão vendo? Tem bastante pedacinho de carne aqui, ó, carne, carne com nervinho, carne, carne, carninha, ou seja, tem carninha de verdade. Agora vamos por água quente. Não reparem que eu estou sem chaleira e estou usando uma frigideira pra colocar água. Hoje a gente vai sair à noite em live pra comprar uma frigideira pra mim aqui. Ou uma frigideira não, uma chaleira. Água até a marquinha aqui, né, que ele manda, ó. Deixa eu pôr. Nossa, parece que fiz medida, olha. Sobrou só um tequinho de água. Aí você dá uma chacoalhada assim, né? Dá uma chacoalhada, 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 chacoalhada. Nossa, gente, eu sujei tudo, ó, tem pó pra todo lado. Fecha. E diferente do nosso Lame do Brasil, que são três minutos, esse daqui são cinco. Você deixa assim cinco minutinhos e aí já era. Espera, enquanto isso você limpa a bagunça que você fizer, né? Vem aqui, vamos limpar a bagunça. Tira esse potinho aqui. Gente, vai pra cá, faz assim, faz assim, joga tudo pra pia. Pronto, tá tudo limpinho. Agora vamos esperar cinco minutinhos e aí a gente já vem e experimenta o nosso Lame. E vamos lá, pessoal. Já se passaram cinco minutinhos e olha só a cara que está esse Lame, gente. Ele tem uma cara de um macarrãozinho. Deixa eu mexer com uma faca não, né, Vanda? Vamos mexer com garfo. Vamos mexer com garfo. E olha, olha só, ele tem uma cara gostosa e um caldo. Dá uma mexidinha, né? Porque às vezes o pózinho fica embaixo. Gente, este caldo é uma delícia. Você não consegue deixar de tomar. Lembra o Lame do Brasil, o miojo do Brasil? A gente jogava fora um pouco do caldo, porque era sem graça. Agora, olha esse caldo. Parece uma sopa encorpada. Bem gostosa. Espera só um minutinho. Gente, ele é leve, bem levemente picante. É como se tivesse uma pimentinha do reino só. Muito gostoso. O caldo você não consegue jogar fora. É um caldo. Tem que fazer barulhinho, que é uma delícia. Isso aqui vai ser minha refeiçãozinha. Agora, olha, eu não gosto do macarrão muito mole. Normalmente, ele fala para deixar cinco minutos. Eu deixo três. Por quê? Eu gosto do macarrão mais durinho. Aqui passou ainda. Acho que deu uns cinco minutinhos, que ele está no ponto certo. Eu gosto do macarrão mais, como que tu diz? Aldente, sabe? Mais durinho. E olha os pedacinhos de carne, gente. E a carne é gostosa. Parece uma carne de panela nossa do Brasil. Então é isso. Se gostaram, curte, compartilhe. Me ajuda aí com os vídeos no Facebook. E se você não é inscrito, você vai lá e se inscreve. No meu YouTube também. Você vai lá e me segue no YouTube, tá? Beijo do gordo. Fui. Tchau, tchau. Espero que me goste, que agora eu vou comer o meu lá, men. E esse grito que vocês escutaram é a minha papagaia Fernanda. Olha só. Tchau, tchau.